Ela riu do meu cabelo sem me conhecer E eu que sou um cara esperto já colei pra ver O rock era da morena com o sorriso lindo do olho azul Começamos papo louco sem nem perceber Sobre isso talvez seja melhor nem dizer Vim lá da zona oeste, ela é menina da zona sul Menina, mulher, que intimida, atitude de quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude, ela é sol, é verão, é poema, é canção Que alegra o meu coração, morena Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você Dali pra frente a história começou a complicar Ela foi e morreu embora e levou meu colar Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca